Fala galera do Canelheiros, beleza? Aqui é o Lucena e hoje trazendo vídeos de 5 curiosidades de novo. Hoje a gente vai falar sobre um cara que deu a volta por cima no futebol, tem se destacado muito no Cruzeiro dessa temporada e tá jogando muita bola. Hoje a gente vai trazer 5 curiosidades sobre o Dedé. Anderson Vital da Silva, ou apenas Dedé, nasceu em Volta Redonda em 1º de julho de 1988. É um jogador brasileiro que atua como zagueiro e atualmente tá no Cruzeiro. Nisso da carreira, Dedé surgiu nas categorias de base do Volta Redonda. Foi promovido ao elenco principal da equipe em 2008 e no mesmo ano, em seu primeiro campeonato estadual, jogou 16 jogos e marcou 3 gols. Após um bom campeonato carioca pelo Volta Redonda, de 13 jogos e 2 gols, em 2009 Dedé foi contratado pelo Vasco da Gama. Transferência cara, foi anunciado oficialmente no Cruzeiro no dia 17 de abril de 2013, uma negociação que girou em torno de 14 milhões de reais. Consolidando-se a época como a transferência mais cara da história do clube mineiro. Lesão grave. Dedé ficou afastado dos gramados por um ano e 22 dias, devido a uma lesão no joelho. Ele voltou a jogar em 21 de março deste ano, em uma partida contra o Joinville pela Primeira Liga. Prêmios individuais. Dedé conquistou diversos títulos importantes em sua carreira, como a Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco, os campeonatos brasileiros de 2013 e 2014 pelo Cruzeiro. E alguns títulos individuais também, como o Prêmio de Crack do Campeonato Brasileiro nos anos de 2010, 2011 e 2013. Convocado por Tite Dedé foi convocado por Tite para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador recentemente, e vem atuando muito bem pelo Cruzeiro. Bom galera, essas foram as 5 curiosidades sobre o Dedé, se você curtiu o vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação nossa. Segue a gente lá no Insta, arroba Caneleiras Resenha. Como sempre, a gente pede para você deixar aí um comentário de um jogador que você quer ver aqui no vídeo. Se ainda não saiu o que você, sei lá, pediu aí, guarda um pouquinho mais porque a lista está bem grande, mas logo logo sai, beleza? E é isso aí, valeu galera e até a próxima. Tchau, tchau.